E aí galera, beleza? Olha só, esses dias a gente estava conversando acerca de conteúdos que pudessem ajudar as pessoas que estão entrando no mercado de drone e as pessoas que já estão na verdade. A gente sempre fala de três pilares, para levantamentos, etc. E mesmo falando das pessoas que não estão ligadas às nossas mentorias, às nossas turmas, elas acabam não captando, não entendendo tudo que a gente fala. Nós temos um grupo Telegram, não sei se vocês sabem, mas a gente tem um grupo Telegram, onde a gente faz algumas inquéritos, algumas pessoas se envolvem, votam um pouco nessas inquéritos e algumas dúvidas foram colocadas. colocadas lá para que as pessoas que nos acompanham pudessem votar. Uma dúvida específica, e essa vai para galera do Telegram, é da parte de levantamento. E uma coisa que as pessoas sempre pegam e sempre pegam, profissionais, pessoas que estão entrando, pessoas que já estão no mercado e utilizam esse tipo de equipamento, o Phantom, por exemplo, o Mavic, é uma das coisas que as pessoas mais pegam no levantamento em relação à altitude, a velocidade e sobreposição. Entretanto, tem um fator que é extremamente importante, que é preponderante para um levantamento perfeito, que é o que? A velocidade e o equipamento. Por que? Essa camerazinha que vocês estão vendo aqui, essa daqui, ela dispara entre uma imagem a cada 2 ou 3 segundos, tá? O que é que acontece? Em alguns aplicativos, eu vou citar dois aplicativos e falar o que a gente mais utiliza e recomenda, etc. Em alguns aplicativos, passa muito batido a questão de velocidade. É o caso, por exemplo, do Prone Deploy. Não é raro as pessoas levantarem seus equipamentos e terem uma maior, vamos dizer assim, otimização da diária levantada com esse tipo de equipamento, com esse aplicativo, mas só que elas esquecem de um grande detalhe, que é o seguinte. Não raramente as pessoas estão acima de 12 ou de 15 metros por segundo com esse equipamento. Se você for calcular em quilômetros por hora, é muita coisa. Mas deixa só, se o seu equipamento, ele desloca 15 metros por segundo, você está perdendo aproximadamente, em relação ao deslocamento do drone, e não em relação à aquisição, só em relação ao deslocamento do drone, você está perdendo 45 metros a cada disparo. Se você for fazer o cálculo em relação à aquisição, é muito espaço. E ainda tem mais um problema. A partir de 10 metros por segundo, quando você voa, existe um efeito chamado efeito de arrastamento. E a gente fala muito sobre esse efeito, a gente já trouxe muita informação. E aí a gente pensa o seguinte, poxa, mas a gente tem um equipamento que pode fazer esse efeito de arrastamento para as pessoas compreenderem aqui o que a gente está falando antes de realizar um voo, por exemplo. Você que já realizou, você que ainda não realizou, você que está querendo entrar no mercado. O que acontece? Quanto mais rápido, menor a área adquirida, a área no total com a área de sobreposição, e maior a possibilidade de arrastamento. E como é que isso acontece, Tomás? Como é que eu consigo ver isso nas minhas imagens? Eu vou mostrar para vocês, peraí. Só trocar aqui. Então, assim como os drones que a gente tem, nos nossos celulares, existem câmeras, certo? Quando eu faço uma imagem, assim como eu estou fazendo agora, parada, a possibilidade de ela ficar turma é muito inferior a quando eu faço um deslocamento na minha mão. Eu não sei se vocês conseguiram me acompanhar, mas mais ou menos assim. O que acontece? Vocês não vão ver agora, mas eu vou colocar para vocês, depois, assim que encerrar esse vídeo, na verdade, depois do que eu estou falando aqui, vai aparecer para vocês agora, viram? Uma imagem feita com deslocamento manual, muito maior do que o obturador da minha câmera consegue captar. Então, o que acontece? Quando a velocidade é muito maior do que o obturador consegue captar ou focar, acontece o efeito arrastamento. Nós temos alunos, mentorados, pessoas de empresas, profissionais de muitos anos de experiência, que têm muitos problemas com esse arrastamento. porque sabem que o equipamento, sabem que o drone utiliza todo e qualquer tipo de levantamento, é muito utilizado, por exemplo, na topografia, na geologia, no ambiente, na operação, enfim, em algumas áreas de engenharia. E, claro, para aerolevantamentos, para, eu estou falando de aerofotoglometria, para a topografia e essas outras que eu acabei de falar, o que uma pessoa consegue produzir, por exemplo, em um dia, ele faz um voo, e até muito mais, né? Só que algumas pessoas, elas tendem a tentar retirar o máximo desse equipamento, só que o máximo que elas tendem a retirar é além do máximo, porque elas não entendem o que tem por trás disso. E é por isso que, em nossas turmas, a gente costuma falar muito em relação às câmeras, às configurações, à hora do voo, os tipos de ajustes que têm que ser feito para cada tipo de levantamento, e assim sucessivamente. Como eu falei durante o tempo, eu vou falar para vocês o que a gente utiliza. Não é segredo para quem já acompanha a gente, mas se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, a gente falando sobre aplicativos, a gente utiliza um aplicativo chamado PinsordiMap, ok? Para mim, ele é o melhor, porque eu tenho controle maior, visual, um controle maior na minha tela, daquilo que eu consigo configurar para o meu voo. Eu também vou colocar aqui, agora, a forma como eu faço essa configuração, só para vocês verem, vai estar sem som, mas vocês dão uma olhadinha, tá bom? Então, eu utilizo o Pinsordi, eu recomendo às pessoas que estão conosco utilizar o Pinsordi, porque, para mim, ele é o melhor em relação àquilo que ele disponibiliza na tela, tá bom? Bom, o que eu quero falar no final das contas para vocês? Prestem atenção, porque o pré-voo, o pré-campo já é o campo. Então, prestem atenção naquilo que vocês estão planejando, na parte de mobilização, quantas baterias vocês vão precisar, altitude de voo, a velocidade e a sobreposição. Isso são coisas que são preponderantes para que vocês acabem se tornando uma referência na sua área, uma empresa na sua área, de grande nome, de grande renome, e empresas e pessoas que podem cobrar o justo e que não vão ficar correndo atrás de preço barato para ela se colocar no mercado, beleza? Espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham sacado essa coisa do arrastamento, finalmente, de uma maneira, digamos, mais simples e nós estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês, as dúvidas que vocês tiverem, vai ser um prazer para a gente tirar, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo, né? Tchau, tchau!